Estamos de volta galera, aqui com mais um vídeo de vida de policial GTA V galera Galera já vamos iniciar aqui com a ocorrência, a gente está hoje com a polícia civil aqui velho, São Paulo, vamos atender essa ocorrência aqui que é lá para as, faço parte do centro da cidade, vamos colar lá, a gente está com essa VTR aqui com essa, eita, esse trânsito aqui em Los Santos é barril, está com essa viatura aqui personalizada Aqui galera, a gente chegou aqui ó, aqui em cima aqui ó, uma ocorrência dentro de um apartamento velho, é aqui ó, parece que é num hotel velho, é num hotel aqui galera Vamos entrar aqui, vamos entrar, vamos, onde é que entra aqui? Aqui ó, vamos adentrar aqui, a ocorrência vem daqui de dentro do hotel Eita galera, tiro, tiro Cadê? Aqui o cara aqui ó Beleza, ixi galera Caramba, deixa eu Ambulância, apoio do policiamento Eita galera, é um feminicídio aí ó Caramba, o cara Barril velho A gente já chegou, demorou demais para chegar na ocorrência Caramba Chamei a ambulância Chamei a ambulância para ver se dá tempo para poder Socorrer a mulher aqui Vamos ver se eu consigo tentar Reanimar ela aqui galera Ixi galera deu mal cedido aqui galera primeiro socorro aqui vai ter que chamar ml mesmo beleza como estilo aqui minha viatura aqui beleza a primeira ocorrência do dia e galera foi essa vamos dar um tempo aqui para ver se aparece mais alguma ocorrência aqui e não tempo aqui opa galera eu fui fazer uma verificação nessa range range rover que eu acho e ela tá meio que regular aqui e para encostar oi 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 galera deu o pinote oi eita puxa um bom али thirteen now eu achei a têninue women aqui o ateu tudo Fora todo mundo Beleza a gente Com essa atitude suspeita A gente vai ter que fazer Uma verificação completa Cadê a mulher? Ah, tem uma mulher aqui Vou pedir pra... Pedi pra... LSPD, mãos! Você é um moro! Beleza! Deixa eu fazer uma revista nesse carro aqui primeiro Eita galera! Olha o que que tem do lado do passageiro Vinte fuzis, vinte pinos de pó Rapaz! Vinte fuzis É dono... Poxa mulher, pra onde? A mulher querendo trazer dentro do carro de novo Sem registro, sem seguro Dono desconhecido Beleza, eu vou chamar um guincho aqui pra esse carro aqui E aqui os três vão rodar Não cheguei nem a revistar o carinha aqui Vou revistar ele, porque não tem como revistar a mulher Eu tô sem a polícia e a mulher Mas eu vou revistar ele aqui Nossa, velho, tá com a pistola número raspada Que maluco Beleza, a casa caiu aí pros três Que viagem, velho Vou fazer verificação assim Só de... É lance O carro recheado de... De problema Atenção Unite 1, Lincoln 18 Tem um QF1 Resistência à prisão QTH, Ritma Copa Adam, 4 Copy Viva 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 ... ... ... o oi xixi velho oi 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 a não deixa não e deixando pega pega ele pede isso pegar de lado de cima eu vou tá fugindo aqui são dois ó e aqui ó eu vou tentar a psiquiatra pegar o carro acho que estamos tentando é a minha filha é que ele pega ele olha aí rapaz e aí o cara do mundo pelo céu véi Chegou? Ah, não. Ai, toma na orelha aí, ó. Ixi, vai desmaiar o cara, velho. Caramba, não precisava disso também, né, velho. Pronto, aí, ó. Tá na mão. Vou pegar ele aqui, colocar na viatura, que tem o outro que tá lá embaixo. Entra aí, seu elemento. Nossa, uma bagunça que formou aqui, galera. Ué, cadê o outro, velho? Ah, não tô acreditando que o outro... Tem que passar aqui, velho. Beleza, pegamos o... O segundo aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. O cara não tá conseguindo subir. Vou colocar ele aqui também, na viatura. Beleza, tá os dois na viatura. Tá os dois aqui. Não sei se o caminhão ainda tá aqui pra gente fazer um... Entender onde é que tá mais, velho. Eu acho que é pra cá, né, não? É, parece que a carga... Não tem mais a carga. Vou botar só a carga, eu acho que já levaram. Aí, ó. Dois sacos com 10 quilos de pocada. Beleza, então... Pra finalizar, eu vou levar esses... Elementos... Na DP. Eu vou deixar eles lá. Onde é que tem um aqui próximo, né? Um aqui em cima. Beleza, tá entregue aí os dois, ó. Tô de bola. Caramba, o que foi... Barril, velho. Essas ocorrências... Você é doido? Beleza, então é isso, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí do vídeo. Trouxe aqui mais uma série da vida de... Eita, de policial. Trouxe... Polícia civil, velho. Então é isso aí. Já deixa o seu like aí. Espero que vocês tenham curtido. Então valeu, falou. Fui!